É só procura de uma massagem boa, tirar o estresse, que é fácil. Olha, veio no lugar certo, viu? Eu entrei com a promoção agora de pedras, sabe? A massagem tem ela cheia só com pedras. É R$70,00, se você tentar com a roupinha já tem... Sim, já vim com a roupinha. E a gente vai conversando lá, a gente faz rapidinho, porque eu tô sozinha. Fica à vontade, tá? Vou te tirar a roupinha. Vou ficar bem relaxada aqui, tá vendo? Só de paisagem, de coisas boas. Só espero que eu vou buscar as pedras e já vem, tá? Tá bom. Vamos, tá bem relaxadinho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que foca! Deixa eu parar, filha. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Bota aqui, me dá meu dinheiro, me dá meu dinheiro aí. Se a vontade aqui, eu tô relaxando, tá? Vou posicionar você, põe a cabecinha, põe a toalha pra relaxar a cabeça, fica tranquila que a gente começa a dar tratamento. Muita roupa. Então, agora você sabe, tem que relaxar, fica a primeira vontade que a gente começa já, bom? Ok. Pra que eu já vou, vou pegar as penhas. Vamos lá, então? Vamos lá, vamos lá. A roupa, vem, você tá fazendo? Hã? Tá fazendo isso, não dá roupa? O que que é isso? O que que é isso, filho? Não, não. O que que é isso, filho? Faltam dois carrinhos ainda pra me pegar ela, hein? É assim. É que é verdade. Você não deixa eu fazer meu trabalho. Volta aqui. Olhado. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Vem cá, Laguna, você tá muito arretinha, menina. E aí, galera? Você aí, olha aí, presta atenção. Entra no YouTube da RedeTV, dá um like aqui, se inscreve, dê um like nas pegadinhas do João Kleber Show. Muitas surpresas pra você no YouTube. Vamos lá, taca aí, taca aí, taca aí.